Por que você não me aparece, Pai? Eu sempre quis tanto, Pai. Por que você não me aparece, Pai? Pai. Por que você não me aparece, Pai? Por que você não me aparece, Pai? Por que você não me aparece, Pai? Pai! 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 Pai, eu deixo. Eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, Pai. Eu vi, velho. Apareça, Pai. Apareça, Pai. Apareça, Pai. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, eu tô aqui, meu ventinho, parece, pai, parece. Se levanta, filho. Pai. Eu disse que sem se levantar. Então, meu ventinho, o senhor tá vivo? Que deixou esse tempo todo, nessa agulha, o senhor tá vivo? Entrou. Agora nós dois, tá, meu ventinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que que aconteceu, filhão? Por que que aconteceu? O pai que eu sei se foi embora, filho. Por quê? Não é por isso, pai. Por que? Agora eu vou sair, meu papão. Pai, não faz isso com a gente, não, pai. Por que isso? Ele tá morto. Deixa ele quieto, ele tá morto. Não, Senhor. O meu ser, não. O meu ser, não. Não. O meu ser, não. O meu ser, não. Por que, pai? Por que? Nunca pra mim? Eu que sempre chamei o Senhor. Eu que sempre tive no seu rastro. Mas você nunca acrediteu. Eu nunca acreditei. E até hoje você tá no meu rastro. Eu deixei que você viesse o meu encontro. Por que, pai? Eu caí com cavalo naquela luta com o Marroá. E a boca de sapo, não pegou no pescoço. Dali eu tava morto. Aí eu disse pro senhor Luí, caçar o Marroá sozinho. A gente tinha combinado. Isso, tava escrito, filho. Nossas histórias também não terminam aqui. Tem seus filhos. Seus netos. Tem que cuidar deles. Eu cuidei do cê. Mas agora tô cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar. Pai. É onde cuida bem da tua comitiva. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.